Os homens, ele não ia conseguir entrar na terra. Tinha mais gente pra não deixar ele entrar na terra, na verdade. Tem muita gente falando que, não, é melhor não, Zé. Não é melhor não, não é melhor não. Tem um monte de gente nos tentando nos levar para o lado ruim. É mais fácil a gente ir, com certeza, porque é muita opinião. Mas, irmão, se você está ali cessada, a tua raiz está lá no fundo. Se a raiz da árvore, que é você, está muito, muito profunda. Pode vir um monte de gente te balançar para um lado, para o outro, para o outro e para o outro. E aquele monte de gente te balança, te balança, te balança. Pode cair umas folhinhas daqui. Mas você continua ali. Você não verga, porque você enfiou a tua raiz na Palavra de Deus. Você está com a Palavra de Deus dentro de você, meu irmão. Nada é capaz de te tirar da terra que Deus te prometeu. Foi diferente os olhos deles. Muitas pessoas, irmão, caíram no meio do deserto e morreram lá mesmo. Por falta de fé. Tem gente que está muito tempo rodeando, rodeando uma montanha e não para. Porque toda vez que acontece uma coisa, ela recua. Toda vez que o diabo vem e entra com ela, ela recua de novo. Ela deixa o lugar dela e volta. Aí volta a fé, aí ela volta para o mesmo lugar que ela continuou a caminhar. Aí está. Está bem, está bem, está bem, está bem. Vem uma luta do diabo, vem o vento, o mar começa a revolta. Aí a pessoa sai do lugar que ela estava indo também. Aí parou, foi derrotada pelo inimigo, se deixou levar, se derrotou. Saber, paralisou a caminhada. E para ela chegar na terra, ela tem que fazer o quê de novo, irmão? Vai ter que iniciar tudo de novo, irmão. Com isso aconteceu o tempo inteiro. Toda vez que o povo murmurava de Deus, paralisava no mesmo lugar. E não conseguiam avançar. A pessoa que vive pelas circunstâncias, a pessoa que vive o tempo inteiro pelas circunstâncias, ela vive começando de novo e de novo e de novo e de novo, irmão. Ela volta de novo para aquele lugar e começa. Caminha, caminha, caminha. O diabo vem, vem, vem. Ela paralisa o que ela tem que fazer. Tem que começar toda a caminhada de novo. E aí ela não consegue avançar. Por quê? Por lá da sua boca, da sua murmuração. Por que vive pelas circunstâncias. Por que vive reclamando de tudo. O diabo vem, ela sempre reclama. O diabo joga a seta, ela sempre acerta e repete o que o diabo manda ela dizer. Porque o nosso pensamento é o que o diabo está mandando. É o que o diabo está sugestionando. Então a gente pega a sugestão do diabo e fala. Nós estamos conversando com ele. Nós estamos conversando com as circunstâncias. E dizendo para elas que elas são mais fortes que o nosso Deus. E aí lá vai a gente de novo. Ouvir de novo a palavra. Se fortalecer de novo. E dizer, agora vou. E vai. Eu creio. Até encontrar alguém. Que é treva escura. E te colocar para baixo. Até o diabo enviar uma situação ruim. Na tua casa. Até o diabo enviar uma doença. Até o diabo quebrar o teu carro. Quem tem bicicleta, quebra toda a bicicleta. Sabe, o diabo ele sabe onde atacar. Até o diabo fazer com que você não tenha dinheiro. Para você pagar as suas coisas. Os seus cartões. O seu aluguel. As suas coisas. Aí ele faz o tudo. Aí ele vai dizer. Agora ela vai parar. Agora ela vai procurar. Agora eu consigo paralisar ela. Mas se você continuar. Se alicerçando. Se abastecendo a palavra. Se mexendo a palavra. Ficando sua raiz. Ficando sua raiz. Você vai passar por aquela situação. Deus vai te enviar o socorro. Que você não sabe nem de onde veio. Nem porquê. Deus vai fazer algo que você nem sabia que existia. Deus vai mover o céu e a terra. Mas no último segundo. No segundo tempo. Deus vai fazer um milagre. Porque você só ficou esperando nele. E imagine. Deus só pode fazer algo por alguém. Quando ela espera até o fim. Se ela não espera. E vai agir com o próprio braço. Deus nunca pode fazer nada por aquela pessoa. Porque ela nunca confia. Que Deus vai realizar. Ela nunca confia. Que Deus vai vir com a solução. Ela só confia no que ela pode fazer. Pessoas que vivem confiando. Só naquilo que ela está vendo. Pessoas que estão confiando. Só na mão dela. E no braço dela. No irmão. Pode ter certeza. Que Deus vai ficar lá de cima. Com o braço totalmente cruzado. E ele não vai poder agir. Por que ele não pode agir? Porque Deus. A fé é que impulsiona o poder de Deus na nossa vida. Sem o combustível da fé. A nossa vida não anda. Somos o carro. Que precisamos de gasolina. Que é a fé. E para a nossa vida andar. Se nós não nos abastecemos dessa fé. Nós paralisamos no mesmo lugar. E sem o poder de Deus na nossa vida. Nós não vamos para o lugar nenhum. Então que a gente possa começar a olhar. as nossas situações com a luz que vem de dentro. que é o que é da fé. Mas irmã. Eu estou vendo. se você está vendo com os olhos carnais. Que isso aqui é impossível. Mas sabe o que eu acho engraçado, irmão? É que, olha só. As coisas que a gente pode resolver. Deus vai dar vida. Mas, irmão. Deus ali não é Deus. Não é Deus que as coisas possam ser resolvidas, irmão. Deus é Deus que as coisas impossíveis. Entendeu? A gente fala assim. Não, mas isso aqui. Sabe? Tem coisas que Deus vai nos ajudar. Vai nos dar sabedoria. E vai... Mas tem algo que quando chega a ser impossível. Que é um sonho que você fala. Meu Deus, esse sonho é só um milagre. Então, aí quando chega nesse estágio de só um milagre. Então, deixa. Deixa porque é só um milagre. E milagre é a responsabilidade de quem? De Deus, de Deus. O impossível já é com Deus. Não é comigo e com você. Então, quando você vê que é algo que já está impossível no teu braço. É por isso que Deus não faz as coisas quando a gente pode resolver. Porque quando a gente acha que pode resolver. Ele fala assim, não. Ele acha que não tem que pode resolver. Isso aí ele pode fazer. Ele precisa fazer. Não vai ter a minha ajuda. Não sei se vai dar muito certo. Não sei até quando ele vai andar com isso daí. Mas ele diz que pode fazer com a mão dele. Quando você vê alguma coisa que você não pode realmente. Tipo, trabalho com conta própria. Vamos dizer assim. Eu não tenho aquele salário que vai cair na minha conta, né? Aquele salário eu posso contar. Posso comprar isso aqui porque eu vou receber para o dia. Mas eu não, né? Então, tipo assim. Hoje é que dia do mês? Hoje é nove? Nove. Manhã é dia dez. Manhã é dia pagada no quê? Só para poder. Aí tá. Então, amanhã é dia dez. Tá? Tô esperando que o cliente vim hoje. Esperei logo. Tô esperando hoje também. Vai chegar umas seis horas da tarde. Agora eu vou fechar a loja. De repente, irmão. Não foi ninguém. Entrou dez, quinze reais. Vamos dizer assim. Só isso. Não é, irmão. Tem gente que lhe dá também dez. Tá? Porque você tem uma noção do que é o trabalho próprio. Tá? Aí não entrou. Aquilo que eu tenho que pagar amanhã. Seis horas da tarde, para mim, é já um dos últimos minutinhos do sítio do sítio do sítio do sítio do sítio. Tentando resolver isso com o meu braço. Vou sair prestando dinheiro com todo mundo? Vou fazer o que for possível para mim para eu tentar arrumar esse dinheiro? Ou eu vou, antes de dormir, aos pés do Senhor, me ajudar a falar assim, eu agora contigo? Senhor, eu tenho telefones aqui para venda. Eu tenho um conserto de computador que estão prontos. Eu tenho algumas aparelhas que as pessoas têm que me buscar. E Deus é o Senhor que vai enviar essas pessoas. E esses clientes vão vir amanhã. E eles vão suprir a nossa necessidade. Porque o Senhor vai enviar o pão de cada dia. E o Senhor cuida dos passarinhos. O Senhor vai cuidar de mim. Eu dormi de ontem para hoje. O Senhor cuidou de ontem. O Senhor nos deu a comida de ontem. Eu passei o dia inteiro de ontem e não morri. E eu vou passar também o dia de amanhã inteiro. O Senhor vai me suprir. Porque eu não confio em mais ninguém. Eu não tenho a ajuda de mais ninguém. Agora é o impossível que só o Senhor pode fazer. Aí eu me possio de Deus. Não é uma coisa que ainda faltam 20 dias. Eu posso trabalhar com a minha mão. Entendeu? Arrumar, arrumar, arrumar. Eu ainda tenho coisas para me fazer. Na força do meu braço. Mas se chegar amanhã, eu me possio de Deus. São nesses momentos que Deus mais gosta de trabalhar. Essas são as especialidades do Senhor. O impossível. A igreja só não recebe mais coisas porque ela não espera a Deus achando o impossível. Ela está sempre resolvendo as coisas dela. As pessoas sempre resolvem as suas coisas. Entendeu? E não espera o último dia. Não espera a última hora. Deus está com os braços cruzados. Esperando um. Ou uma pessoa que diga. Não, não. É contigo, Deus. Não, não, não. Eu vou pelo Senhor. Isso eu não vou fazer, não. Não, não. Eu confio no teu poder. Eu confio que eu tenho o Cristo. Eu creio no Senhor. Eu não consigo. Eu sigo a ti, Senhor. Eu não sigo a outro tempo. Eu sigo o Senhor. Não, não, não. Eu não posso fazer isso. No instante. São todos os meus. Por isso que a vida das pessoas nunca sai do lugar. Porque Deus nunca pode agir por elas. Elas vão sempre agir por Deus. Tal. Vamos ter a fé de Caleb. olhar a situação com a luz que vem de dentro e iluminar tudo. Quanto mais luz a gente tem, irmão, mais a gente consegue enxergar as coisinhas. Já percebeu que no escuro a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Mas quando a gente acende a luz, uma coisinha que caiu no chão, no escuro, a gente não enxerga. É tudo muito mais complicado. Quando você acende a luz, caramba, eu estou bem a ver o negócio. Uma tarracha de brinco que sempre cai de mulher. Às vezes eu estou na cama e cai assim, eu passo a mão, passo a mão, passo a mão, está escuro, caramba. Olho para o chão, dá até às vezes, mas não consigo enxergar. Aí eu falo, pá, acende a luz, bem ali, que eu podia ter achado, mas sem a luz eu não enxergo. Na mesma situação que eu estou sentindo, sem a luz você não consegue enxergar de novo. Amém? Fiquei com essa palavra, eu já falei demais por hoje. Vamos ficar de pé, em nome de Deus. Às vezes eu falo, não é que eu gosto de falar, gente. Falei, é mesmo que o outro que o Mons é aqui, né? Veio aqui, né? Na porta. Sectada, se a gente começar a falar com as coisas de Deus, a gente não quer parar mais, não. Alguém tem que enxergar e falar, ô, né? Ô, tá, vem aqui. É assim mesmo. É bom falar de Deus, é bom falar das coisas do Senhor. Deixe-me orar por vocês e pela minha vida. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo, Senhor. Pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, Deus. Quem somos nós sem a fé? Quem somos nós sem a luz do Senhor? Quem somos nós sem a Tua ajuda, Pai? E nós precisamos a cada dia mais, e a cada dia mais, e a cada dia mais nos fortalecer. Nós temos que enfiar a nossa raiz, meu Pai. Nós temos que alicerçar a nossa vida em Ti. Temos que estar sempre sendo regados pela Tua palavra. Sempre sendo regados, meu Deus, por aquilo que sai do Teu trono. Águas limpas, puras, que lavam, que purificam. Que lavam a nossa mente, lavam os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pra que a gente possa entender a Tua voz, entender a Tua palavra. Pra que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti cegamente, como uma criança confia no seu pai. Uma criancinha, meu Deus, de dois a sete, oito anos. Ela segura na mão do pai e da mãe. E ela não sabe pra onde o pai e a mãe tá levando. Mas ela não tá nem aí, porque ela confia no pai e na mamãe dela. E ela não importa pra onde o pai deve estar levando. Ela vai, porque ela confia. Mesmo ela não sabendo pra onde está indo. Assim somos nós. Nós devemos pegar nas Suas mãos, Senhor. Como crianças. Como crianças inocentes. E sermos levados e guiados por Ti. E não deixar com que as circunstâncias movam a nossa vida. Movam as nossas palavras e a nossa fé, Pai. Nós temos que ser movidos pela fé que há dentro do nosso coração. E mesmo que os nossos olhos estejam vendo algo ruim. Mas a gente tem que nos deixar ser iluminados com a fé. Iluminados pela palavra. Correr para os Seus pés. Correr para a Bíblia. E correr para nos alimentar do Senhor. Para não deixar Satanás nos acuar. Para não deixar o diabo vir, Senhor. E falar o que nós temos que fazer. Não nos deixarmos ser guiados por Ele. Pelas circunstâncias. Porque Ele colocou aquilo sobre nós. E Ele quer que a gente aceite aquilo que Ele está impondo. Está repreendido. Em nome de Jesus. Amarrado. Todas as invertidas de Satanás. Toda a sua obra, diabo. Nós amarramos agora e repreendemos todas as setas que estão enviando. Os maus pensamentos. Os ataques na nossa vida material. Na nossa família. Na nossa saúde. Na nossa vida financeira. Nós paralisamos agora. Em nome de Jesus. Diabo. Pai aí de onde você está grindo. É uma ordem. Nós temos poder e autoridade. No nome de Jesus. E nós dizemos agora, paralisado agora. Em nome de Jesus. Daí você não passa. Você não vai mais nos atingir. Nós rejeitamos agora. Todo ataque. Todo pensamento. Toda a influência do diabo. Caia com a terra. Em nome de Jesus. Nós vivemos pela fé. Somos livres do Satanás. Jesus nos comprou com o seu sangue. E não pode fazer mais nada em nossa vida. Não vamos aceitar olhar as circunstâncias e viver por elas. Vamos viver até o final. Esperar em Deus até o final. Porque essa é a atitude de alguém que serve a ele. Essa é a atitude de alguém que vem para a igreja. Que ouve a palavra. Que se alimenta. Que anda com Jesus. E que é servo do Senhor. Essa é a atitude. Esperar até o fim. Até que era a última hora. Que somente Deus vai poder fazer alguma coisa. Em nome de Jesus. Pode dizer. Em nome de Jesus. Eu espero em ti, Senhor. E pode dizer para ele. Eu vou esperar. O teu agir. Até o fim. Porque o Senhor é especialista no impossível, Deus. Aquilo que para mim vai ser impossível de realizar. O que não está na minha estância. O que não está, Senhor, nas minhas mãos para fazer. Aquilo que saiu do meu controle. Aquilo que nem que eu me esforce e eu consiga. É com o Senhor. Isso eu deixo contigo. Eu confio em ti. Senhor, obrigado, Pai. Porque o Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. O Senhor usa a palavra para nos exortar. O Senhor usa a oração para falar conosco. A única forma de sermos alimentados, exortados e dirigidos pelo Senhor. É pela tua palavra e pela oração. Então, mesmo aqui, Senhor. Ouvimos a tua palavra. Nos alimentamos. O Senhor já falou conosco. Temos agora, Senhor, o combustível inteiro para que todo o nosso dia, cheio de fé. E com a tua sabedoria de serrimento, possa estar dentro de nós. Nos ajude a resolver todas as coisas que temos que resolver hoje, Pai. Alimente-nos nesse dia. Dá-nos o pão de cada dia de hoje. Senhor, aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Envia, Senhor, o mantimento para elas. Envia a tua provisão, Pai. Porque nós esperamos em ti. Ajude essa pessoa, Pai. Mais nesse dia. Porque já basta cada dia o seu laudo da tua palavra. O amanhã, com certeza, te pertence. Mas obrigada pelo dia de hoje que colocamos entre as mãos. Aleluia. Graças a Deus. Dê aquele aplauso para o Senhor. Aleluia. O nome do Jesus. Mal, passa com o disco e a oferta para aquelas pessoas. Pode passar um minutinho. Para aquelas pessoas que estão precisando. Dizem a oferta. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Quanto mais você se alimenta espiritualmente, quanto mais alto nível você está espiritualmente, mais alto você consegue enxergar. Quando a gente vai em cima de um prédio, a nossa visão fica melhor. A gente consegue enxergar tudo de cima. Então, espiritualmente, tem gente que está muito acima. Espiritualmente, as pessoas estão lá de cima, olhando lá de cima. A gente está com uma visão tão ruim, tão assim, nebulosa, mas aquela pessoa que está com a sua fé, o seu nível espiritual lá em cima, ela olha por cima as coisas. Ela consegue olhar tudo de cima para baixo. Ela tem uma visão bem ampla. Espiritualmente, nós também. Quanto mais a gente busca, mais a gente se alimenta, mais a gente se fortalece, mais para o alto a gente começa a caminhar, espiritualmente falando. E mais de cima a gente vê as coisas também. Aleluia. Passa então com a salva, irmão. Já passou a salva? Por favor. Amo Jesus. Glória a Deus. Deus possa nos fortalecer hoje. Nos dar direção, nos iluminar. Todos nós temos grandes problemas. E cada problema de... A gente às vezes pensa que o nosso problema é pior do que os outros. A gente sempre pensa que os nossos problemas são piores, né? Porque para a gente é. Fazer o quê? O meu problema para mim é ruim. Mas o seu, você fala, não, acho que o meu é ruim. Aí outra pessoa fala, não, o meu é muito pior do que o de fulano. Todo problema, o maior que seja para Deus, irmão, para Deus não é nada. Para Deus ter o mesmo tamanho, o meu, o seu. Aquela pessoa que deve cem milhões e eu que devo, sei lá, o que eu tenho, não sei, 300, 400, sei lá, o que eu tenho, para Deus é a mesma coisa. Um milhão para Deus e 300 reais, irmão, não é nada para Deus. Ele consegue fazer da mesma forma, ajudar aquele que está lá com 100 milhões em dívida e aquele que está com 200 reais para pagar e Deus consegue ser Deus para ele e para mim. Tá bom? Não diminua Deus, nem aumente Deus, não. Deus é o mesmo. Pode ficar de pé para nós irmos para a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, fé. Jesus, obrigado por ser esse Deus. O Senhor não tem tamanho, Pai. Tem tamanho algum. Nós não te medimos. Nós também não te limitamos. O mesmo Deus da pessoa que deve 100 milhões é o mesmo Deus da pessoa que deve mil, que deve 200, que deve 100. O Senhor consegue isso, porque os teus problemas estão do mesmo forma. Não há nada, pois não é impossível para ti. Portanto, nós te colocamos no centro. Venha para o centro, Senhor. Nós te colocamos acima da nossa vida. Pai, nós te damos o governo. Toma o governo da nossa vida, porque nós não sabemos nos governar. Nós não sabemos administrar a nossa vida. Nós não temos sabedoria suficiente, Pai, para governar o nosso dinheiro, para saber aonde a gente tem que gastar ou não. Nós não sabemos, às vezes, nem o que dizer para os nossos filhos quando eles precisam de conselho. Nós, às vezes, não sabemos, Pai, sozinhos. De nós, nós não vamos ter nada para oferecer. Mas a misericórdia do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, Ele, sim, pode dirigir, pode nos governar, pode nos dar os conselhos certos, palavras certas. Ele, sim, pode dizer, olha, gasta aqui, gasta ali. Ele, sim, pode dirigir os nossos passos, os nossos pensamentos e nos dar a luz que precisamos para enxergar. Então, nós ficamos com essa fé e com essa palavra, Pai. Senhor, abençoe as pessoas que te ofertaram, Deus, de todo o coração. Foram o melhor dessa pessoa, eu tenho certeza, Pai. É o que ela pôde, Senhor, te dar hoje. E que o Senhor possa devolver a essa pessoa, Pai. Segundo o teu coração, Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sonda. O Senhor é quem pode recompensar essa pessoa. Recompense a Deus, segundo o desejo que está no teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leve-nos em paz para a nossa casa, segurança e guarde-nos, Pai. De todo ataque maligno, de todo mal, Pai. É isso que nós cremos e é isso que nós aceitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E aplauda o nome dele. Vamos à paz, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. amor de Deus. Meus irmãos. Amém. 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 Tchau, tchau.